Olá, a convite da nossa coordenadora da área de linguística, quero dar boas-vindas aos nossos calouros do curso de letras. Eu vou trabalhar com a disciplina leitura e formação do leitor e espero que o mais breve possível a gente consiga melhorar toda essa situação de pandemia no Brasil, né, com a consciência de todos e que a gente consiga se encontrar, né, presencialmente para as nossas aulas. Mas enquanto isso não acontece, eu quero dar boas-vindas a vocês e dizer que contem comigo, né, todo o apoio para que a gente consiga cada vez mais desenvolver nossos trabalhos de forma competente, né, e com consciência, né, na medida do possível diante de tudo que estamos passando. Aí eu quero dizer que eu sou professora do departamento, né, de letras, sou professora do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, o PPGEL, e tenho minha linha de pesquisa exatamente nos estudos discursivos fucutianos. E aí eu tenho trabalhado com leitura dentro dessa perspectiva do discurso. E eu tenho um grupo de pesquisa, no qual a gente discute, debate, temas, né, voltados para análise do discurso, para leitura, sujeito, enunciado. E o nosso grupo se chama LINSP, Linguagem, Sociedade e Produção de Discursos. O LINSP fica no MT21, ele funciona na mesma sala do Núcleo de Leitura Multimeios, do qual também faço parte, fazendo trabalho de extensão com o Projeto Leitura Itinerante. Inclusive agora, nesse período de pandemia, estamos desenvolvendo uma ação, que é Espalhando Literatura. Então estamos gravando vídeos, contando, lendo poemas, contos, e estamos divulgando exatamente para continuar desenvolvendo nosso trabalho, mesmo em isolamento social. Bom, tem uma dica que se vocês quiserem aproveitar também o momento para a gente começar já alguma atividade, eu queria indicar a leitura desse livro de Michel Foucault, A Ordem do Discurso, que é um livro que geralmente a gente indica, né, que é básico, né, para começar a entender a teoria, conhecer o autor. Não se angustie em caso tenha a sensação de não ter entendido nada, isso é natural, todos dizem a mesma coisa, né, Mas a gente vai começar a debater a partir disso, para a gente pensar qual a ordem do discurso da leitura, né, na sociedade, e pensar em várias outras práticas possíveis, né. Então está aí minha dica, se quiserem entrar em contato, né, tem meu e-mail, carlaluziacb.com E aí, enfim, sejam bem-vindos e, quer dizer, uma dica de vocês consultarem a página do PPGEL, né, consultarem a própria página da UF, do departamento, e aí que vocês vão vendo nossas pesquisas, o que é que os professores vêm desenvolvendo, olhar nossos lates, assim, no sentido de procurar saber o que é que os professores estão desenvolvendo como trabalho, como pesquisa, ler textos que foram publicados, livros, né, que estão saindo. Agora mesmo a gente acabou de organizar um lá do Linspe, eu e a professora Renanida Casumbá, e um orientando o meu do mestrado, Diego. Então organizamos o livro Teias Discursivas. E, enfim, tem vários trabalhos, né, de colegas meus, na área do discurso, né, tem a professora Palmeira Reine, tem o professor Newton Milanês, que também, Palmeira Reine, trabalha com discurso também, na linha de Peixê, ela vai falar disso, professor Newton Milanês com Foucault, né, trabalhando com corpo, tem o professor Lucas também, que acabou de chegar aqui também na UFs, está somando bastante, trabalha com argumentação. Mas, enfim, somos uma equipe, um grupo de trabalho com discurso, e acho que vocês podem, quem tiver interesse no tema, pode continuar aí pesquisando, estudando. Além da leitura do livro, A Ordem do Discurso, vocês podem ler também, ver no YouTube, vídeos da professora Maria do Rosário Gregolin, que tem vários vídeos que falam dessa teoria, que é muito bacana, ela é muito didática, vocês vão gostar bastante. E aí vocês vão entendendo um pouco da teoria, porque a gente vai começar bem firme, assim que retornarmos, tá? E vamos ter junto, junto comigo nessa disciplina, uma estagiária do mestrado, que é a professora Daniela, Daniela Santana, e vocês vão poder contar com mais essa contribuição. Um abraço e boa vinda. Curtam bastante a UEFES. A UEFES, como diz o lema, na sua logo, né? Logo marca, se ciente-vos, é para os que têm sede. Então, espero que vocês estejam chegando na UEFES, com muita sede de conhecimento, de saber, sede de mudança, de construção. Um abraço.